Se um dia acontecer o que eu estou pensando O mundo fica escuro e o sol não sai As grandes cachoeiras vão cair pra cima No dia em que eu mineiro não falar o ai Um ônibus de Minas, outro de Goiás Fazia um horário muito apertado E logo na divisa houve uma trombada Foi só o ai por todo lado Mineiro de verdade quebra o jejum Comendo logo cedo ele se sente bem Eu sempre levantava de madrugadinha Travava o pescoço e comia o trem Depois das cinco horas eu já subvertia Seguia meu caminho junto com meu pai Voltava de tardinha com os peis no rosto E a cabeça cheia e tanto ai Meu caro conterrâneo não me leve a mal Por essa brincadeira que não tem maldade Achei por intermédio da palavra uai A forma mais alegre de falar saudade Você que me pergunta uai o que é Depende da maneira que a pergunta cai Segundo o dicionário lá de minha terra Esse tal uai quer dizer uai uai Nasceu um garotinho na rua de fila O nome que ele deram quase deu em guiço Deu uma sapituca nos parentes dele A cidade inteirinha só falava nisso Uai maneca panga que trem doido é esse Compadre João Ribeiro uai o que que tem O filho do motuca já foi batizado Joaquim uai de Oliveira tem Cova do motuca já foi batizado A cidade inteirinha só falava nisso Amém.